Atenção, largada, para o quarto palio do programa, o larga foi bom e várias competidoras buscam a primeira colocação. Linda Magia foi quem saltou a frente, mas tem ao seu lado por dentro Couchstrip, que força, tenta a primeira colocação. Amiga tomou a segunda, sobrou para a terceira, número 4 Linda Magia, em quarto foi lançada agora por dentro a Flower Soul, Ruiva de Classe tomando areia na cara, se negando em quinta e em último vai a Still Believe, entram pela variante, ponteia por dentro Couchstrip, mantém meio corpo de vantagem, amiga, na sua caça lá por fora vai tentando a primeira colocação, mas ainda vem a um corpo da primeira, final da variante, vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, e a Couchstrip se desvencilhou, mantém 2 e 3 corpos de vantagem, o Flower Soul ganhando terreno junto a cerca interna vai avançando, a Couchstrip tem cabeça e pescoço, feito um bole do Flower Soul, avança por fora e vai dominando e vai tirando um corpo e um de luz, a ponteira é a Flower Soul, passaram pelos 150, a Flower Soul mantém 2 e 3 corpos de vantagem, Ruiva de Classe começa a ganhar terreno aqui por fora, mas a Flower Soul vai abrir o pique 7, mantém 1, 2, 3, 4 corpos de vantagem, aproximam-se da meta firme, Flower Soul cruzam a faixa final, Flower Soul, Ruiva de Classe, Amiga, Linda Magia, Couchstrip e a Still Believe, O resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória da número 62, a Flower Soul, na direção do aprendiz IR Mendes.